Olá, meus amores! Agora, aula de ciências, hein? E nesse ritmo da Copa, nós vamos estudar consumo consciente. Isso mesmo, comigo, professora Cátia Cristina. Mas eu não estou só. Estou com as minhas companheiras de todos os dias. Bem-vinda, professoras! Obrigada, professora Cátia. Olá, estamos aqui juntinhas com vocês, né? Olha aí, participando desse momento e vamos aprender aí o consumo consciente. Quais serão as ações que a professora Cátia hoje vai trazer? Estou ansiosa para saber. Isso mesmo, dentro desse componente nós vamos estar aprendendo, né? Sendo show de bola com o meio ambiente. Então, precisamos entender a questão do consumo, tá certo? Da água e da eletricidade, né? Ou da energia elétrica. Isso mesmo, ações sustentáveis para economizar. Também estamos, vamos estar pensando. estudando e o impacto que essas ações sustentáveis faz ao meio ambiente, tá certo? Então, fiquem de olho, porque nós vamos estar percorrendo por aí, aprendendo e estudando a cuidar do meio ambiente. E existem ações na sua casa que você pode fazer e que vai impactar, não é? Ao ambiente. Porque não vai ser uma ação só sua, mas de todo mundo presente na sua casa. Vamos lá? Então, eu inicio aí com uma pergunta, não é? Na nossa casa, existem ações de consumo que impactam o nosso meio ambiente diretamente. Como você, você conhece alguma dessas ações? Você tem adotado alguma dessas ações? Mas, será, professoras, que os estudantes estão tendo esse cuidado, hein? Quem é aluno da EMAD, professora Cátia? Eu tenho certeza, porque a senhora sempre tem trazido conteúdos para que eles possam ajudar dentro de casa. Não é isso, professora Cátia? É isso mesmo. Eu mesma aprendi muita coisa aqui e já estou fazendo minhas ações em casa, viu? Eu também. E acredito que as crianças, ensinei meus filhos e acredito que as crianças também que estão assistindo e que são alunos da EMAD, como a professora Iris bem colocou, sabem a respeito do consumo consciente e estão fazendo tudo isso. Isso mesmo. Como estamos em ritmo de copa, a gente agora vai ver um vídeo. Porém, esse vídeo vai mostrar um pouco como estão tudo integrados. Meio ambiente, os seres humanos, os animais. Dê uma olhada, observe por que precisamos cuidar do ambiente. Então, matando a saudade aí da abertura, não é? Da Copa quando foi assediada aqui no Brasil, que legal! Então, deu para você perceber como esse ambiente está todo integrado e que todo mundo é responsável por ele? Pois é, viu quanta beleza o nosso país tem? Seja normal, seja de pessoas, seja ambiental, não é? Mas é pura beleza mesmo e precisamos cuidar desses espaços, está certo? Então, o consumo de água é muito grande no nosso planeta. E a água é essencial para a vida dos seres vivos, seja a nossa vida, a vida dos animais, dos vegetais, fora os ecossistemas aquáticos também. que ali tem várias vidas de outros seres vivos que precisam ser protegidas. E a responsabilidade é para todo mundo. Então, lembra que eu falei na aula passada sobre consumo na aula, inclusive, de geografia, hein? O cuidado que precisamos ter com o consumo dessa água. Então, você pode aproveitar a água da máquina para lavar calçadas, terraços, casos de animais, está certo? E evitar, não é? Evitar lavar calçada utilizando mangueira, pois percebemos que dessa forma consumimos mais água. E é isso que nós estamos dizendo, que precisamos proteger o ambiente, está certo? Então, a todos os momentos nós precisamos tomar banho, se cuidar, se proteger. Agora, no momento de pandemia, a pandemia não acabou, hein? Então, precisamos estar sempre nos higienizando. E o tempo é um fator forte em que precisamos proteger o meio ambiente. Então, se você reduzir o consumo de água através do tempo menor de banho, você vai estar economizando, com certeza, água também. Então, olha, agora eu vou abrir a telona aí. E vocês vão estar vendo, ó, Ronald aí, da escola, não é? Padre Antônio Henrique, fazendo embaixadinha, suando demais a camisa, hein, Ronald? Isso mesmo, é aluno aqui da EMADI. E eu trouxe ele para mostrar que a todos os momentos estamos nos movimentando. Agora, período de futebol, a bola está no pé de todo mundo, hein? E sua, e precisa de banho depois. Então, vamos ter o cuidado com o tempo desse banho, está certo? Para reduzir esse consumo aí de água. Então, vamos ver o impacto. Ou a economia da água que você pode promover, adotando uma atitude diferente na sua casa? Então, como eu vim tratando o banho, e eu mostrei que o tempo todo estamos em movimento, então, se você reduzir o tempo do banho de 10 minutos para 5 minutos, olha só, você vai economizar de 30 a 80 litros de água, que seria desperdiçada. E aí, meninas, o que é que vocês acham disso, hein? É super importante, né, professora José? Tomar banho, fechar a torneira para poder se enxaguar, e depois, ao enxaguar, que liga novamente a torneira. Aí você vai economizar bastante água, e vai estar agindo correto com o meio ambiente. Com o meio ambiente. É isso? Você vai cuidar de você, do meio ambiente e do outro também, né? Porque quando a gente tem uma ação que é benéfica, essa ação não só reflete na gente, reflete no outro. Na coletividade, gostei. Isso mesmo, por isso que inicialmente eu passei aquele vídeo, não é, da abertura da Copa, para que vocês vejam a dimensão, não é, que o outro está passando também por aquele ambiente. Então, o meio ambiente precisa ser tratado de forma coletiva. Feito bem, disse a professora José. Aqui também, ó, quando você enche a pia de água, para poder lavar os pratos, não é, você vai economizar 10 litros de água por dia. E essa é uma ação sustentável, sim, tá? E de proteção ambiental. Fechando a torneira, ou utilizando um copo de água para poder fazer a escovação do dente, você também vai estar economizando. E esse impacto vamos sentir. Porque você vai estar salvando 90 litros de água por mês. Hum, olha só que ação pequena, mas que salva muita água, hein? De ir para os esgotos. E agora, eu quero saber de vocês. Agora, vamos ver outro tipo de consumo, além da água. Dentro de casa também existem outros gastos, tá certo? Lembra que na aula passada, conhecemos a questão das hidroelétricas, não é? Que gera a energia que chega à sua casa. Agora, nós vamos estar falando da economia dessa energia também. Que você também pode fazer ações. Que vai impactar na economia da energia elétrica, tá certo? Então, olha aí. Aproveitar a luminosidade natural dos ambientes, tá certo? Então, às vezes tem ali uma janela que você pode afastar um pouquinho a cortina e deixar a luz natural. Está nesse ambiente, enquanto você faz uma leitura ou outra atividade, sem necessariamente precisar de ligar a lâmpada. Então, olha aí que ação aí também de economia, não é? Utilizar também a pintura dos espaços com cores claras. Será que você já parou para pensar nisso? Que as cores mais escuras vai fazer com que esse ambiente tenha necessidade da luz externa ou da lâmpada? Pois é. Então, pintando o espaço com cores claras, vai evitar que você gaste tanta energia. Porque aquele espaço não vai sentir tanta necessidade da luz artificial. Outra ação aí, hein? Desligar a lâmpada ao sair de cada ambiente. Usou o banheiro? Hum, desliga. Não está mais no quarto? Desliga, não é? Estava utilizando para fazer a leitura? Desliga, não é? Terminou? Acabou-se. Então, é uma forma de economizar, tá? Então, vamos ter o cuidado com o meio ambiente impactar também. Retirar os aparelhos da tomada. Muitas vezes, coloca o celular para carregar e ele fica lá esquecido. Isso consome energia sim, tá? Então, terminou? Carregou? Tira da tomada, tá bom? E é também, ó, diminuir o tempo de uso de aparelhos aquecedores, como o ferro elétrico, a chapinha, o secador, o chuveiro elétrico também, né? Que no inverno você toma aquele banho mais quente. Então, olha aí, mais importante ainda, diminuir o tempo do banho por dois motivos agora. Pelo consumo da água e também da energia elétrica. Porque no banheiro, dependendo da hora, você vai estar com a lâmpada acesa, com o chuveiro elétrico, dependendo do dia, se está frio, não é? Então, vamos aprender que essas ações são ações sustentáveis, não é? De economia que vai refletir no bolso do papai e da mamãe, que é quem paga as contas de energia, afinal, e também a água, não é? Então, vamos aprender a economizar, tá certo? Agora, eu quero deixar para vocês essa dica de leitura. Da árvore.com.br Som, luz e seus efeitos especiais, não é? De Éder Molina. Lembra que na aula passada eu já mostrei um dos livros desse autor. Agora, eu estou vindo com esse outro aí também, bem interessante, bem criativo. Você vai gostar dessa leitura, hein? Agora, eu estou chegando no momento final e vou deixar agora uma atividade para vocês. Desenhe duas ações que você gostou e vai adotar na sua casa para diminuir o consumo de energia elétrica, tá certo? Para ajudar o papai e a mamãe, não é? A pagar as contas mais barato, hein? Desenhe o que você mais gostou do filme. De onde vem? Olha o QR Code aí, estou deixando para vocês. E vocês podem assistir esse filme à vontade, tá certo? E eu já quero agradecer as minhas amigas de todo dia, a participação, a professora Iris Diana, a professora Josiane, muito obrigada. Nós que agradecemos. Beijos. Então, também quero agradecer aqui no cantinho da tela a nossa intérprete que teve aqui a acessibilização na aula. Obrigado, não é? Por esse trabalho tão bonito que a Jéssica faz, tá certo? E a vocês, tchau e até a próxima aula, tá? Amo vocês!